Fala minha galera, massa de Mulungu na Paraíba, Heitor Costa aqui falando Tô passando pra dizer que todos os meus sucessos Toca com meu parceiro Nel Ferreira, tamo junto meu filho, pra cima O intéfone tocou, o porteiro falou Que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela é quem mora aí Eu saquei na hora de quem é que ela tava falando O meu bem do meu lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram, enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ela ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Ela entendeu Ela entendeu que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu quem era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho enganado Só disse HC, desce O teu amor tá lá embaixo Repertório pra ouvir beber sem moderação Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram, enganado Mas a enganada é ela Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Porque o banco do carona Porque o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Porque o banco do carona nunca tava no mesmo lugar O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só me disse em todo É se teu amor te espera lá embaixo Eu sei que tá no começo Se quer confundir eu deixo Só me deixa viver isso aqui Qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Cê chega perto e o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo Esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar Não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor Vira poema Ai, 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 ai Sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento Não tem diferença Alô, meu parceiro Johnny Estúdio Evans Coladão com o Heitor Costa Estouro Sem comparação Sem comparação Cê chega perto e o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo Esconde Pode deixar nosso caso sem nome Joga baixinho Se não durar Se não durar Não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor Vira poema Ai, 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 ai Com o sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Puxa e a dez Se não durar Não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor Vira poema Ai, 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 ai Com o sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, ai, ai Se tem sentimento Não tem diferença Aqui a sofrência é garantida Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Amém